Eu aqui na verdade nem deve ser isso, porque se você ficar no menu sem apertar, sem ficar balançando assim, ele fica toda hora saindo do menu e indo pra essas animaçõezinhas no começo. Aí já teve um run que eu fui começar, só que eu tava aí ficando, não tava mexendo no menu. Aí quando eu fui começar, o negócio deu um fade-out e começou. Olha as sinais sonoras aqui. Eu não sei se ficou meio alto, mas aqui tem uma estourada, velho. Beleza, liberados pra contar, gente. Pessoal, deixa eu ver se não for. Tchau. 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 Curitiba comentarista? Não, no caso eu sou o Aku. O Curitiba está pra chegar ainda, tá vindo de barco. Fiz a contagem aqui, eu perguntei se estavam prontos e falaram beleza, mano. eu acho que isso é que estavam prontos aí. Tchau. 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 Tem um delay entre nas lives, então eu fiz a contagem faz um tempinho, mas até eles começarem, tem que esperar, sei lá, uns 20, 30 segundos. Ae, os dois começaram certinho ainda, certo? E é isso, no Mega Man X1 na intro você não pode usar dash, então você tem que ir na caminhada mesmo. E como você não quer perder tempo, você também... é o ideal você não parar de andar pra direita. Aí a forma que você tem pra não parar de andar na direita é destruir o seu botão de atirar, pra você não tomar dano nos inimigos aí. E também é importante que no final dessa fase você tem que chegar com pouca vida, porque você tem uma derrota obrigatória ali. Aí você precisa morrer pra ganhar mais tempo. Aí tem que ter um pouco de cuidado porque essas abelhas ali dão bastante dano. ali ó, o Paranauca ali tá indo de forma mais safe. Nossa, tá muito perto de morrer, velho. Tem que ter cuidado. Mas conseguiu, velho, não morreu. Tá de boa. Opa, e aí? Aí a... Valeu aí pela raid, velho. Pela raid. Eu era espanhol aí. Eu não sei falar esse idioma, velho, mas valeu aí. Tem que ser speedgaming espanhol. Pronto, mano. Eles vão entender inglês. Esses caras são bons. O Baradioque tá tentando fazer uma estratégia de tomar uns danos do carro ali pra ganhar um pouco mais de tempo. pra ganhar um pouco mais de tempo. Nossa, o Baradioque tá tentando fazer um dano ali, velho, velho. Nossa, o Baradioque tá embananado ali, velho. Quase... Deu um pouco errado, mas ele conseguiu perder... Conseguiu perder vida. Aí isso é importante pro final que eu falei lá. Eu chiquei eu bem aqui. E aí, Curitiba? Salve. Salve. Aí, ó. Chegou bem no começo aí. Amorra aí. A galerinha tá aí na fase da NAB aí. Oi? Sim, tá no final da entrada aí, meu Vaily. Beleza. O Paranóico pegou um padrão meio chato da NAB, então... Vai perder um pouquinho de tempo, mas... Os dois estão com, tipo, 12 segundos de diferença. Eu comparei aqui o tempo que o Vaily deu o grab. Aí, tipo, aí depois dessa intro, a primeira fase que eles vão... Vai ser na fase do Pinguim, porque lá eles vão conseguir pegar o dash. Aí é basicamente obrigatório você ir nessa fase por conta disso. Aí, enquanto eles não tenham o dash, vai dar pra perceber que enquanto eles estiverem numa rampa... Eles vão ficar pulando no finalzinho da rampa. Porque isso aí faz eles... Garem um pouquinho mais de velocidade. E faz pulir um pouco mais rápido também. Isso vai ser importante na... Na... E... Plimem até o dash. Mas é isso. O começo do... Até você pegar o dash, não tem tanta margem assim pra... Há uma diferença no tempo. A partir que você... Depois que você pega o dash aí, começa... A contar mais o quão bem você se movimenta no jogo. E cada pulo lá e cada dash errado pode dar... Aperta um pouquinho no seu tempo. Há uma coisa. Eu queria dar uma... Balançada um pouco na... Na subida aí. Você vai dar um... Aprete um pouco pro... Paranático... Aproximar, mas... Paranático infelizmente não conseguiu... Tomar por meio disso, então... Sim, ele escorregou também. Aproximadinha ali, ó... Não, peraí. Os dois estão na cápsula. E pronto, agora o jogo começa de verdade, o Bad Joker já vai sair dando autos dash aí. Olha, conseguiu matar o pomo sem tomar hit, é complicadinho ali. Aí eles pegam esse caminho por cima também, porque por baixo tem um monte de inimigo aí, acaba sendo mais rápido. Vamos ver se o Bad Joker faz essa parte certinha, velho. É meio complicado você passar por esse pitch de neve sem parar a velocidade. Vamos ver se o Paraná vai representar ali. É, tá meio complicado essa parte. Mas tá indo, mano, isso que importa. Não foi tão bem assim, pode ir. Ele deu uma aproximada também. Sim, sim. O Joker tá tendo uma sorte boa com o Pinguim aí. Não tá tendo tantas deslizes assim, agora que eu falei, ó. Exatamente. Eu ia antes de casa, mas não deu tempo, me desculpe. Sim, o Pinguim ele tem esse ataque que ele escorrega no chão. Aí quando ele faz isso ele não pode tomar dano. Nossa, o Bad Joker tá tomando muito ruim. O Paranoico morreu. O Paranoico morreu. E ele tem três vezes pra poder fazer a cápsula do Bad Joker principal lá. Mais pra frente. As nossas vidas são contadas. Justamente pra gente seguir o jogo, pegar o tanto de vidro que a gente precisa e dar no pé. essas mortes aí acabam impactando ele vai ter que pegar ou arranjar algum no meio do caminho ou parar pra farmar mas uma vida justamente pra poder ficar safe com o Hadouk e não ter que levar um Gate Bulker se necessário exatamente, aí você levar uma morte aqui, aí o jogo acaba sendo bastante punitivo nossa o Bulker tá brincando com a tá brincando com o Perigo aproveitar o rolê e vixe Maria pelo amor de Deus esse Paranauê tudo aí acabou custando bastante tempo do Pilker o Paranauê que apesar de ter levado um time loss gigantesco por causa do tio PNM ele ainda pode se aproximar um pouco ainda mas ele ainda tem que pegar fazer uma segunda subida e tudo mais não tem muita diferença mas em Paranauê o já pegou o Joker já pegou a sub-tank e tá seguindo para a cápsula do capacete exato um dos upgrades mais inúteis do jogo ele só serve para você conseguir quebrar blocos especiais que vai ser usado para pegar a Buster para isso não tem nenhuma utilidade mesmo enquanto o Spiral vai estar se aproximando ali não sei se ele fez uma segunda parte melhor mas eu acredito que foi um pouquinho sim uma boa aproximada vamos lá apressado engasgou ali agora o Eagle também é um boss que tem bastante RNG você vai ver que na luta dele tem chance dele ficar dando uns dives que é tipo ele voar e ficar dando umas cabeçadas em você dizendo assim aí quanto mais dive ele dá mais time lost você tem ele vai pegar a vida aí pra safe essas vidas são necessárias então a discurso do Paraná que foi muito boa ele conseguir recuperar a vida que ele perdeu ali tem lugares que são um pouquinho melhores pra pegar uma vida mas aqui esse aí acaba sendo um lugar que você não perde tanto tempo assim pra pegar considerando até a rota Ice você não tem tantos lugares assim pra poder pegar uma vida enquanto o Joker tá terminando a fight o Paraná que está começando o Joker teve uma RNG horrível então talvez o Paraná que conseguiria um pouquinho em cima cuidando por agora foi só falar essa zica hoje tá boa não mas só foi um aí ó segui a zica ainda olha só não foi bom pô um dive type não foi um no Paraná é só foi um né esse só se engasgou um pouquinho ali no estilo mas o RNG foi muito melhor no Joker foi metade da random dive foi bem chato quando isso acontece o Joker vai ter uma top route ali porque ele não se importa com a sociedade eu vou copiar aquela rota ali porque não tava sabendo como fazer fazer por cima o Joker conseguiu pegar fazer por cima ali é mais rápido só que é bem mais complicado então recomendado mesmo fazer por bar mas às vezes você pode ser insano que nem o Joker e meter uma de fora da lei e esse pull pra pegar a Buster que o Joker acabou de pegar que o Paraná vai tentar pegar agora também ele não pode cair porque se ele cair ele teve uma chance de cair mas ele tava marchando então ele tava em safe mesmo sim se você erra esse pull e cai você tem que repetir a paz desde o começo pra conseguir pegar o Buster de novo porque você depois que sim porque você tem que quebrar esses bloquinhos aí se você quebrar dois blocos você não consegue pegar a altura o suficiente o Paraná também o 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 Ele primeiro spawna, ele fica parado e depois ele espera esticar, pra daí poder seguir de frente, ele fica parado o suficiente pra você ter tempo pra acertar o chefe duas vezes. O que acaba salvando o tempo e a gente vai estar tentando tomar prejuízo disso. Agora o Paraná, que também tá chegando na fight. E agora o Joker, ele vai na fase do Kujanger, ele vai no Kujanger? É, no Kujanger, velho. Tô com medo de falar, fase é assim. Não, não, eu sei muito. Tem muito cuidado, eu acho que é isso. Mas essa fase aí é uma fase bastante vertical, então a movimentação dela é bem complicadinha de fazer ela perfeitinha assim. Aí vamos ver como o Joker vai se sair. É, Clive humilde ali, não tomou dano. Ele louvou um pouco de dano. Como é que ele vai se sair na subida das Sartarugas, ele vai estar indo usando o Tornado pra poder fazer mais safe. E ele conseguiu. Nem sabia que dá pra lançar os três assim. Não, mas dá, é que você consegue colocar um Tornado carregado bem colocado assim pra fazer isso. É uma parada que dá saudade de fazer quando você vai pra Hot Isles. Você sente falta disso? Ah, sim. Ali o BR Joker, não sei se deu pra ver, mas ele tomou uns hitzinhos ali do espinho. Ali ó, tomou mais um. Isso acontece porque se você tenta dar um all jump perto desses espinhos sem mexer nas setas, o X tenta dar um pulo, toma um dano, só que não toma. Aí ele fica nos iframes, apesar de não ter recebido nenhum dano. Pra fazer isso fácil, você apertar o botão de pulo quando você tiver a distância o suficiente pra dar um all kick. Nesse caso, quando você, ao invés de você segurar na parede, você só vai estar tentando dar o all kick como a Hot Isles disse, e daí você não vai levar dano, vocês estão vendo como um paranoico. E o BR Joker fez essa parte bem legal, ele também não boncou ali em nenhum inimigo. E vamos ver como vai ser a luta do Kueng, ele tem um trauma desse boss. Ele tentou fazer uma forma mais otimizada, mas o boss não cooperou ali, vai ter que ir na raça. O chefe tá chamando pra cima, o Joker está recuando, jogando um pouco mais na defensiva. Tem que ter cuidado nesse boss, tem que ter cuidado porque ele tem um golpe lá que ele dá muito dano, velho. Porque ele dá uma encornada no X, ele tem que ficar ligeiro. Os chips que a Runga ganhou. Sim, Manuco. Além de ser porro, não é Boomer também. Pois é, daí não tem nem como perdoar aí. Agora bora ver como faz isso aí. Vamos ver se ele vai te arriscar a dancinha do Kueng. É, tentou, mas... Eu tenho isso, o Joker está seguindo pra... Pra fase do Spartan Drill. Onde... Ele vai estar seguindo em frente. Acho que é só todas as fases mais normais que você tem na run. E tem a presença de alguns truques aí. Infelizmente o Paranormal é que morreu de novo. Isso aí vai, não vai ajudar ele muito não. Sim, esse boss aí é bem chatinho, velho. E o Joker, ele fez de uma forma mais otimizada ali, usando o gelo. Foi bem clean esse começo. Vamos dar a fase do Spartan. Ele vai carregar. Seguindo pra segunda metade, o Joker vai estar... Vai estar indo pegar o coração. Tomando cuidado pra não levar dano no meio de caminho. O chefe dessa fase dá muito dano também. Apesar de ser bem simples de lutar com ele. Ele pode ter uma... Ele pode tentar te meter um muro na tua cara. Então... Ah, sim. Esse boss é chatinho mesmo, velho. O Paranormal que acabou de terminar a fase do Coingre ali. Nossa, ele se engasgou ali na seleção de personagem. Seleção de boss. E a luta do... Sim, essa luta aí do Bear Joe que ele vai abusar da fraqueza. Que deixa o boss parado. Aí ele consegue dar um tiro congelando. E um tiro... E um tiro... E um tiro quando tá saindo do gelo. Só que ele pode sair do gelo dando muro ali. Aí é esse soco aí que dá bastante dano. Então tem que tomar cuidado. Enquanto o Sparoneco aí tá no comecinho da fase. Lembrando que ele morreu mais uma vez. Então ele vai ter que arrumar uma vida extra em algum campo da fase aí. Pra não tomar game over lá pra frente. E agora o Joe que ele tá indo na fase do... Da atua aí. Na fase cheio de carrinho. É bem tranquilo até se... Você não for expurgado do carrinho lá no final. Vamos ver se ele vai tentar fazer o Feito ou o Greve no começo. E aí, bota fé ou não? Ó. Eu não sei. Ih, ih, ih. Eu quero é. Eu quero é. Ele tentou ali, mas não conseguiu. Mas basicamente é um trick... Que você faz no começo da fase do Tattoo pra conseguir pegar o E-Tank. É E-Tank não. Não precisa pegar o Tank de forma mais rápida. Sub-Tank. Sub-Tank. O Tank é do Mega Man clássico, eu acho. Sim, sim. Mas a gente chama de Sub-Tank muito porque ninguém liga pra essas coisas. Deixe seu link aqui e isso dá vida quando a gente precisa aí de ficar pronto. Na E-Tank, descendo a rede aí da Speed Gaming, do canal secundário da Speed Gaming. Fez honra o nome ali, ó. Speed Gaming 2. Eu tô brincando com dois, bravo. O Bad Joker, nossa, ele tá pulando fora do carrinho pra desespawnar uns pássaros que estão bastante lag lá. Conseguiu fazer bem de boa ali. E os dois estão com uma fase de distância. Então é uma situação que tá mais complicada pro Paranóico agora. Se bem que o Armadillo já tá querendo ajudar. Parece que ele já foi meio complicada aqui. Começou já dando umas batidas a mais. Ô, que que é isso? Ah, sim. O Tatu, o primeiro ataque dele, ele fica... Sem poder tomar hate. Nossa, o Paranóico errou a fase. Se ele só não faz muito sem querer. Infelizmente. Tem que ter bastante cuidado. Você... É uma coisa que o pessoal acaba não percebendo. Mas você tem que treinar a seleção de boys. E pra fazer o mais rápido possível, você pode acabar... Engasinhando ali nos botões e escolhendo a fase errada. É mais comum do que parece. Olha aí. Eu quero prestar atenção. Paranóico... Que é isso que o Paranóico fez? Ele... Ele pegou um... Um bumerangue. Ele dá... Ele taca as bumerangue. Phantom Grave Secreto. Phantom Grave. Nossa, eu não gosto de usar esses bumerangue quando tá no carrinho porque demora pra eu voltar. Aí, enquanto ele não volta, você não consegue usar outra coisa. Ok. O Paranóico tem que tomar muito cuidado. Vai pegar o coração com a arma do merangue. Tem um miniboss que morre pra um hit, é bem tranquilo ele. É um hit carregado que já serve. Você só tem que tomar cuidado porque se você ficar perto dele, você acaba chegando um pouco de lag. Quando ele tá caindo, são muitas entidades e o jogo fica... O Super Nintendo vai refletir na boa. Então, é só pra lagar um pouco. Ae, rapaziada. Tô vendo a galera tretando no chat, véi. Façam o seguinte, ó. Vão no Minecraft, vocês dois criam a sala e vão x1. Quem ganhar tá com razão, véi. Sei. Gente, véi. É assim que a gente verdade fazem. Já, vamos baixando o Hamash aí. Escolher uma versão do Minecraft e dar, Lito. Tem estopa. Estopa é roubando. Outra coisa não. Não, rapaziada. Enquanto isso, o Bear Joker tá na fase do... Do... Desse animal aí, do polvo. Não dá pra ver. A praqueles dele é o Tattoo. Só que os tiros deles quebram o... Ah, o tiro do Boys quebra os tiros do X. Aí tem que ter cuidado com isso dali. Ah, sim. Tá uma fase de distância ali. Entre o Joker e o Paranauk. O Joker tá saindo e o Paranauk sai entrando. Ele tá spamando demais. Esse chefe, apesar de eu não parecer, ele tem um pouco de I-Frames quando você acerta ele. Então, se você ficar spamando, tem vários tiros que você acaba só dando que acabam não dando dano. Então... Vale a pena ser um pouco mais conservador e... Pegar... Pra não ficar spamando. Não. E também é... O ideal é você contar os tiros, porque se você dá um tiro a mais, você vai acabar gerando um pouco de lag na tela. Isso. Enquanto isso, o Barjoker tá chegando no Mini-Boys, que vai liberar a armadura. Aí nisso você precisa... Oi? Ah, confundiu o Mini-Boys, foi? Mas então, aí ele começa usando um pouco do Boomerang e depois usar a Buster. Isso porque você vai precisar do Boomerang pra usar na fraqueza do Boss. Aí você não pode só usar o Boomerang nesse Mini-Boys, que vai faltar pro Boss depois. Paranauk bagunçou de novo a fight do... A fight da Serpente ali, mas... Tá tranquilo, ela acaba perdendo tanto tempo assim, você tem que esperar carregar de novo, então... Vai seguir pra fight do Octopus. Uma coisa legal é que o Barjoker vai pegar uma vida no meio do caminho também. Porque você não perde tempo nenhum. E como a gente disse no começo, as vidas do 100% são todas contadinhas pra você não dar Game Over. Aí isso é bem legal, ter uma vida bem ali, pra você conseguir farmar sem ter que perder tempo nem nada. Exato. Não me lembro se o Barjoker conseguiu pegar uma vida no meio do caminho. Porque ele tá ainda uma vida abaixo do necessário, então ele tem que tomar cuidado com isso. Sim, sim. Lembra de não esquecer também, né? Não é? Pior é quando você pega uma vida extra e esquece ela lá e farma. Aí é triste. Enquanto isso, essa fight aí que o Joker tá fazendo não tem RNG basicamente, é só você ficar nesse padrãozinho aí. Só precisa ter munição. É isso que as munições são montadas na fight do chefe verdão aí, que na comunidade gringa eles chamam de Green Biker Daddy. Ou seja, esse cara aí é o pai do cara que morre no X2. Exatamente, revelações bombásticas da novela mexicana. Mas enfim... Ah, e perguntaram ali se a cor dos timers tem a ver com o que tá na frente e não, não tem nada a ver. E se é só o layout que os runners usam? Sim. O timer deles são esses... Esses backgrounds específicos, então... Não tem nada a ver. Enquanto isso, o Joker tá ainda na fase do Penguin de novo, porque tem um coração escondido que precisa da arma de fogo. Que ele não tem como você pegar na primeira vez que você vai. Aí você tem que repetir a fase rapidinho. O que é isso? Ah não, achei que o Paranóico tava... Ele tinha pegado a armadura, velho. Mas eu já tinha. Ah, ele tinha pegado. O Joker já fez sua revisita no Penguin pegando o coração que tava faltando da fase dele. E vai tá seguindo pra fazer o armadilho pra gente já poder fazer os Paranóicos pra poder pegar o Hadouken. Nesse caso, ele vai ter que pegar... Acho que só o último item que tá faltando, que é o... O... O sub-tanque da fase. E ele vai ter que chegar no final da fase e morrer... Quatro vezes, né? Daí que... Vai spawnar uma cápsula que permite a gente fazer um Hadouken, que é uma habilidade. Que nesse jogo faz com que a gente mate os Chefs com... Só gente, então... É um aparato que a gente gosta de ter na hora 5%. Até porque é um pré-requisito também, 100% tem que ser tudo. Até essa arma aqui é um easter egg. Aí por isso que... Vai ficar meio estranho também na tela do Joker toda vez chegando no final e se matando, mas é normal. Ah, o Dutta perguntou quem tá na frente. Quem tá na frente é o Barry Joker. Ele tá... Uma fase mais ou menos, eu acho. Não. Uma fase e meia distância. Dizendo assim. O que que eu preciso dizer? Bom, ele tem... É... Acho que tá uns 2 minutos mais ou menos de distância. Então... Uma fase agora meio complicado porque ele... O... O Paranoico vai tá... Indo... Pra... Fazer a revisita do... Do pinguim. E ele daí vai... Depois vai tá entrando no... No armadilho pra poder pegar o... O Hadouken. Pra poder pegar o Hadouken. É... Aí eles vão tá na mesma fase. Mas não... Não é... É uma fase de distância. Porque essa parte é a parte que... Custa mais tempo. Bem que eu não sei se ele já tá na última... Não. Essa aí acho que é a penúltima ainda. Penúltima revisita. Ele tem que... Ver... Aquela cápsula de energia... Que tem lá em cima. Pra poder contar... Como... Uma visita. Então cuidado aí. Mas... Aquela cápsula de... É... De energia. É basicamente... O que serve pra gente contar com uma... Uma visita. Essa... Essa parte. Então... A gente precisa ver ela umas 5 vezes. Pra poder... Spawnar o Hadouken. Acho que ele já tá na última. Ainda. Bom... Mas o Lauras falou ali que... Uma visita não contou. Então se não tiver contado. Ele vai ter que repetir desde o começo. Pois é. Pode ser que seja um game ou... A não ser que ele tenha vis... Não, ele... É... Calma... É... 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 Vai ter que... Então ele... Eita... Não... Não... Não tá... Nossa... O Bad Duke ele sim queria escolher a fase do Sigma 1. Escolher a fase do Sigma 1. Não tem nem como sair... Não tem... Não tem... Não tem... É... Isso aí... Agora isso aí... Foi embaçado mano... Porque... Essa fase até chegar um buraco tem que passar tudo isso mano... E sem contar que... Sem contar que vai perder os sub-tanks também pô... Ah não... Perde não... Falei bosta... Você não perde sub-tanks... Mas vai perder um tempo absurdo mano... Mas é... Nossa mano... Mas isso... Enfim... Tristei certeza... Mas agora Paranóico... Não sei se Paranóico... Ele vai ter que fazer umas duas mortes... Antes do... RG Joker chegar... Lá pra dizer que ele tá na frente... Mas... O jeito que tá pode ser até possível... Tem... Isso aí se o... Isso aí é a oportunidade para o Paranóico ter uma chance mano... Porque isso aí... Doideira mano... O RG Joker vai... Ficar triste... E foi logo depois de ter levado um Game Over... Então ele teve que morrer mais três vezes ainda... Pra... Pegar... Pra poder entrar na fase armadilu... Isso é chato... Nossa mas... Isso... Sim... Agora ele já... Finalmente voltou pro armadilu... Eu não contei as revisitas como que tá... Quantas do Paranóico foram... Foi... Acho que é essa... Essa... É a segunda... Não sei se seja a terceira... Mas a gente vai ter a nossa surpresa depois... Quem... Chegar na cápsula... Quem ver a cápsula primeiro aqui... Já tá na frente... Mas é difícil dizer por agora... É... Olha... O Alisson tá fazendo... Fazendo questionamento legal... Era tipo... Será que não compensava mais o Sigma 1... Sem o Hadouken... Pra pegar depois... Só que não é legal porque... Tem três bosses que você tem que fazer sem o Hadouken... Vai ter o Vibe... O Janger... E a Aranha mano... É muito Stabiloche isso... Ela... Você não consegue... Fazer uma fight rápida com ela... Então... É... O BR Joker está na frente... Acho que o Paranoico está em sua última visita... Ele vai... O BR Joker... É... Ele conseguiu manter a liderança... Mas... O Paranoico deu uma encostada hard agora... Então... Vai depender das fases finais do Sigma... Pra poder... Poder... Poder ver quem ganha... É isso aí... Deve ter um nome aqui... Aí tipo... Como você tem que... Como você tem que ter a vida cheia... Pra usar o Hadouken... Qualquer daninho ali... Que você receber... É bastante complicado... Mesmo nesse começo... Que é exceção... Porque você tem que chegar com pouca vida... Tem outra derrota que... É obrigatória... O BR Joker... Tem canto de nossos corações... Ixi Maria... Eita... Agora sim... O Paranoico está oficialmente na frente... Mano... É muito perigoso... Você subir... Com esse bicho roxo... Te enconchando ali... Mano... Você não pode... Pra ir safe... Tu tem que matar ele... Não tem como... Porque ele dá um hit ali... Joga o Axe pra fora... E fica muito ruim de voltar... É... Mas ele só... Embaralhou um pouco... Mais na subida... E acabou tendo que descer... E acabou levando... Acho que um hit a mais... Acabou não ajudando bastante... Felizmente... Enquanto isso... O Paranoico está tomando uns hits propositais ali... Porque ele tem que chegar com pouca vida... Pra... Ir na próxima luta... Que tem que perder obrigatoriamente... Tem muito inimigo na tela... Então isso aí... Tinha um lag a mais... Nossa... Se os dois estão fincados... Não estão mais... Uh... Mas estão muito perto... Muito perto um do outro... Os dois estão fazendo um glitch... Pra você conseguir esquivar uma codecene... Então por isso que as cartas de texto... Estão meio bugadas aí... E vão continuar bugados... Só que... É... A gente acertou... Enquanto o Paraná acabou errando... É... Vai ser bom que a gente vai ver a diferença... Entre acertar e não... Acertar metade... Não... Porque ele ainda... Acabou esquivando... Ah... Sim... E agora o Bear Joker... Vai ter a primeira oportunidade... De usar o Hadouken... Vamos ver se ele consegue acertar... O Boss não tem RNG... Mas mesmo assim... Pode... Dar uma falhada... Mas ele conseguiu... Vamos ver se o Paraná consegue também... Conseguiu também... Nice... Basicamente uma explosão de distância... E pra você usar o Hadouken... É que nem no Street Fighter mesmo... Meia lua... E o botão... De atirar? Exatamente... Com leve caviar... Que você tem que dar um tempinho... Entre o comando e o botão de tiro... Então... Você tem que ficar esperto com essas coisas... Se não você acaba pressando um pouco o Hadouken... E ele acaba não saindo... Olha... Perguntando sobre a Buster do Zero ali... Mas tipo... Não faz muito sentido... Porque você precisa da Buster do Zero... Para pegar o Hadouken... O que? E a... Não... Ali perguntando... Eu acho que seria... Pegar a Buster do Zero... Para não ter que pegar na fase... Não... Não vale a pena... É... É... Você teria que fazer a fase do... Ou você teria que fazer a fase do... Ou você teria que fazer a fase do Sigmund... Sem o Hadouken... E... É... Daí... Da Game Over... Pegar a Buster do Zero... Da Game Over... E aí... Teria que ir na... Pegar o Hadouken... Perde tempo... Muito tempo... Então não vale a pena... E... E... Buster salvar tempo também... Nosso Paranoke... Não conseguiu acertar ali... O... O... O Hadouken... Acertou de segunda... Ok... Mas é isso... Os dois já estão indo para a fase do Sigmund 2... Os dois já estão indo para a fase do Sigmund 2... E é legal que a partir de agora... No meio das fases... Você vai ter o... Os bosses anteriores para enfrentar... Que é algo que é padrão de... Todos os Mega Mans... Ah... Deve ter um que não faz... Mas... A grande maioria sim... Tem uns que não tem todos os bosses no mesmo jogo... Mas é porque o jogo tem bosses pra caramba... Então... Aí... Bom que... Essas refights aí... Que é como é chamada... Essas... Lutas repetidas aí... Quase todas tem um RNG... Pix... Aí dá uma ajudada... Principalmente com o Hadouken... Que é só você meter o Hadouken... Mas... Essa ajuda bastante... O Karnock deu uma... Falhou um dash ali... Ele tomou um dano... Ele vai ter que recuperar a vida de alguma forma... Porque senão ele não consegue usar o Hadouken... Ele pode tanto dropar... Ou usar o E-Tank que ele tem... Mas... Aparentemente ele vai querer dropar... Ou não... Só tá tentando matar os bichos mesmo... Só que tá ainda... Ele tá tentando pegar um drop aí... Mas nesse ponto... Ele... A drop que ele pegaria... Não serviria... É... Vai ter que usar um... Air-Tank mesmo... Pois é... Infelizmente... Enquanto isso... O Bad Joker... Conseguiu abrir uma distância... Mas... E esse boss aí que o Bad Joker vai... Ele tem muita RNG também... Para fazer a forma mais rápida... O ideal é vir um olho azul e vermelho... Ó... Veio o azul... Veio o vermelho... Só que o vermelho não deu o RNG de DC... Mas foi muito bom, velho... Tem que matar esse boss em um ciclo também... É... Vai ser em dois... Mas quando ele já tava com... Os dois olhos destruídos... Ele não perdeu tanto tempo por causa disso... As paredes só ficaram picadas e... Tá bom já... O RNG também pegou um olho azul... Pegou... Nossa... Ih... Errou... Ele tá com gelo... Vai fazer o que, mano? Ele queria fazer um... Um Hadouken... Nossa... Ele quase pisou no espinha dele... Oh... Esse aí tem muito respeito... Apesar que teria sido mais uma perca de tempo... Mas esse aí... Ele ainda tem meu respeito... Depois de ter tentado uma coisa dessa... Nossa... Mano, dá muito medo do caralho... Mano, dá muito medo do caralho... Eu consegui fazer o RNG no skip? Nossa... Verdade, mano... Mas é um skip... É um skip que você faz... Que você... Ignora a luta do RNG... Vamos ver se o Paraná vai tentar fazer pra mostrar... E agora o BR Joke vai tentar fazer... O BR Joke vai tentar fazer... O BR Joke vai tentar fazer um Hadouken aéreo usando a arma do gelo... Vamos ver se ele consegue fazer também... Ah... Não foi... É, tá montando... Ih... E o chefe ainda quis dar uma de bonitos... Vamos ver se o Paraná vai... Nossa, o Paraná não conseguiu... Vai ter que fazer a luta do... Desse bicho aí, velho... Do... Do Tatu... Prestar muita atenção... Onde é que tá o teu... É... Onde é que tá a posição do X... Pra... Acabar... Nossa, ele tá tendo usar Hadouken... Mas não tá saindo, mano... Ai... Conseguiu... Nossa, mano... Isso aí foi bonito... Isso aí, ó... Dá um backup... Linus... Não foi rápido... Mas foi lindo... Então a gente forte isso... Vamos ver se ele vai acertar o Hadouken no ar... Pelo menos isso... Ó lá... Aproveitar dar uma alcançada boa... No Paraná... Aproveitar que ele não conseguiu fazer o Hadouken no ar... Aparentemente... É, ele conseguiu... Aí... Parabéns... Salve... Mas palma para Paraná do Cinzento... Conseguiu fazer um... Air Hadouken... Muito lindo... Tô gostando... Mas o Duke... O Duke ainda tem uma vantagem considerável... Talvez o que vai determinar vai ser a... A luta do último boss dessa tela... Que também tem o Hadouken... Meu... Chatinho de fazer... Salva um tempo bem grande... Um... 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 Pra pular o... O... Nesse animal aí... Que eu esqueci do Mandril... Agora o Joker tá na luta do Elefante... O Elefante sempre pula pra esquerda... Então é de boa... Passar por debaixo e dar um Hadouken. Aproveitar, você quer fazer com que o elefante pise no Hadouken pra ele pegar o Hadouken por cima e assim, pegar ele e tocar no Hadouken mais cedo possível, então. E agora o BR Joker tem um Hadouken que pode ser decisivo, vamos ver se ele consegue acertar. Conseguiu, boa. E ainda foi um Hadouken bem arriscado esse aí, ele pulou bem mais antes do que o esperado. Ele conseguiu fazer o buffer direitinho. Parabéns. É, mas agora se o Joker não trolar no Sigma, aí praticamente a vitória é dele. No Sigma são três fases, as duas não tem a RNG, então é mais tranquilo, mas a terceira você tem que usar a arma do Tatu. E o Paranók vai tentar fazer um Hadouken no gelo também. Não tem lugar pra fazer um Hadouken no ar ainda. O povo gosta de stretch difícil nessa aí. Tô gostando. Nossa. Nossa, não conseguiu. Incrível. Acertou de rebote. Mas ele conseguiu acertar o Hadouken. Que terceira, né? Então. Boa ainda. Ele não perdeu tanto tempo assim. O Two Spadiel que ia tá no Sigma. Terminando a primeira parte do Sigma, ele vai tá indo pra segunda, é a fase final. Se a RNG não tem como acertar o Hadouken, então você quer... Dá, mas o Tatu mesmo. Mas o Tatu. É a única opção que você tem. Ou é isso, ou é tipo um tiro carregado com o boss. Então isso gasta tempo demais. Então a gente vai só no Hadouken mesmo. No Hadouken não. Pô. Vai no Tatu. No Tatu, exato. O Joker tá matando na mão direita, mas tá dando agonia. Acho que o pessoal geralmente vai na esquerda. Joker indo pela stretch destra da parte. O Joker na verdade é a mão esquerda, mas é isso aí? Ele terminou a run, o Sonic 12 e 26. Na verdade, ele tá diferente de uma sequência. Não faz sentido. É isso aí. GG aí pro Joker. Apesar... De um monte de falha grave, ele conseguiu ganhar aí, mano. Ele resetou, não me lembro quando... Não sei quanto que foi o tempo dele. Eu acho que foi... 42 e 26, se eu não me engano. Botaram no chat ali também. Ah, boa. Valeu chat. Tamo junto. Enquanto isso, Paraná que tá terminando a luta do Final Boss também. Mas é isso. Foi mais esse disputado, altas emoções aí. Aham, a gente teve um plot twist na hora de pegar Hadouken, mas... O Joker se sobressaiu no final das contas, então... Ele acabou levando a vitória. Ele vai seguir pra frente, acho, na... Na fase... Na Losers do torneio. Enquanto... É... Paraná que vai ser eliminado já nesse ponto. Ele quase morreu no Poise, mano. Ele tava dentro do raio. O cara morreu perigosamente. Esse aí perdeu, mas tem meu respeito. Isso aí é bom. Agora deixa eu ver se os dois querem participar do... Da entrevista. Espera aí que eu esqueci, Manu. Sou muito ruim de mim. Enfim... Com isso... Paraná que vai pra próxima partida da Losers. Ele ainda tem que esperar uma partida. Que é de Iron Master Quest contra Hudson Strife. Que vai acontecer amanhã, se não me engano. E ele tem que esperar o resultado dessa partida. E quem perder irá enfrentar BR Joker. Aquele que vocês viram correr aqui nesse jogo. Fala espetacular. E quem quiser acompanhar como que tá as brexas e as partidas. Tem esse... Comando aí que eu mandei. Mas enquanto isso... Bem-vindo aí... É... Joker, né? Isso aí. E aí, mano? Fala aí como foi sua run. A merda, né? Cara... Hoje deu tudo errado, velho. Mas tudo e mais um pouco, velho. Meu Deus do céu, velho. Bem-vindo a X1, mano. X1 é só engraçado mesmo. Mano, seu louco, cara. Meu Deus do céu, eu não tava me reconhecendo no jogo, velho. Não tava, não tava. Não tava mesmo, cara. Pá, que horror. Nossa, se você perder essa partida depois daquilo ali, eu acho que você não é muito bom, mano. Não, mano. Não, não, não. Cara, eu merecia perder bem na real. Eu merecia perder. Porque do jeito que foi hoje a run, mano. Pá, tá louco. Muito... Pá. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Bem satisfeito com o que eu joguei. Produzi muito pouco pra uma partida, né? Mas é isso, mano. Eu também já escorreguei ali. O cara na afobação acaba indo mesmo. É, eu tentei ser um pouco ousado ali no Dilo. Tentando fazer a stretch mais otimizada ali do pulo. Mas eu acho que uma visita não pegou, cara. Daí deu game over e aí me quebrou todo. Aí tu já desestabilizou. Desestabilizou. Daí já foi pro Sigma 1 e... E daí começou a embananar tudo, velho. Pelo menos mal que hoje o Hadouk também me ajudou um pouco. Fiquei fazer o Yoli Hadouk ali também no D-Rex ali. Já me deu uma... Já me deu um up pro finalzinho ali. Ah, sim. Tu conseguiu fazer aquela luta do Cavalinho? Cavalinho não, mano. Daquele carrinho lá, o Rex. Também foi muito bravo ali. Cara, eu andei treinando aquilo ali. Mas, cara, é muito difícil. Aquilo ali é bem chatinho de acertar. Tem que ser bem preciso, né? O pulo. Mas graças a Deus deu certo ali. Pelo menos isso... Algo de bom na run. Cara, não. Hoje realmente não me reconheci, cara. Obrigado. Mas enfim, parabéns aí, Cavalinho. Estamos na espera do Paranox Unzinha. Pra entrar na cal aí. Pra gente poder prosseguir com a entrevista aí. Queria muito também jogar com o Paranoico, né? Eu tinha venho comentado isso com ele. Legal de estar participando com ele, mas... Bem... Essa partida foi bem intensa. Acho que pra ambos, né? Eu vi que ele também morreu em algumas partes ali. Mas, cara, eu admiro assim o estilo de jogo dele. Eu acho bem bacana o jeito que ele joga. E... Quero agradecer a ele aí por... Por essa run aí. Ele joga demais. Tenho total respeito por ele. Merece aí... Muito mais aí no X1. Se ele se dedicar, com certeza vai conseguir algo bem grande aí. Um PB bem... Bem melhor. Sim, o Paranoico... Vou lhe falar aqui que ele tá tendo problema com o microfone. Então ele não vai conseguir entrar. Mas acho que é isso, né, pessoal? Valeu aí por... Pela run aí. Pabllo e Paranoico. Nossa, mano. Tem três niques diferentes, mano. Tem que arrumar isso. Eu já pensei em trocar ali mesmo. Tá meio confuso. Mas isso aí. Parabéns pela vitória. Você vai ou contra o Hudson ou contra o Iron Meister. Desce aí, mano. Tivesse que escolher. Qual escolheria aí? Os dois são muito parelhos, mano. Nossa. Bem parelho os dois. Então, qualquer um que vier aí, com certeza vai ser pedreira, velho. E a gente tem que focar e não pode cometer esses erros que a gente comentou hoje. Senão, não vai ter chance. Pois é. Mas acho que isso é isso daí mesmo. Valeu aí. Valeu, Curitiba, por comentar aqui comigo. Mais uma vez. Tá aí, ó. Brecht. Olha, Brecht. Já falei pela quinta vez, mas tá aí. E tenha uma boa noite. Eu não sei se vai ter algum evento depois. Talvez. Quem sabe. Mas é isso aí, velho. Falou. E sigam a SGPD aí pra ficar seguindo aí, pô. Isso aqui não é o último evento que vai ter em Speedrun. Então, se você gostou, deixem a seguida aí, meu. É isso. E aí, vamos lá.